Olá amigos, no vídeo de hoje vamos acompanhar embarcados nas viaturas de rota junto comigo a preparação dos policiais para uma mega operação em um município vizinho. A informação é que estava chegando em São Paulo um caminhão lotado de drogas e os policiais não perderam tempo. Vamos ver a preparação dos policiais saindo de madrugada, as viaturas saindo com o highlight apagado pelas marginais até chegar no município vizinho. E se você puder clique aí no valeu, dê uma força para que eu possa estar mantendo o canal. E agora vamos ver o vídeo. Volta pelas marginais, sai! Volta pelas marginais, sentindo! Fora! Anjo! Fora! Fora! Não, não dá pra mim a minha frente, não? Não dá pra mim a minha frente, não? Santos, Santos da base, comboio apagado, tá? Assim que o comando apagar, hein? O que o Teano tá tampando? Não, é meu, o que o Teano? Bom serviço, bom vinhado. Bom serviço, bom serviço. Comando 7, comando 7, comando 8, comando 9, volta 20, feitina, que é a PQRV destinada em 4 anos. O que eu quero? O que eu quero? Comando 7, comando 8, comando 9, feitina, que é de Pelozão, bom dia, excelente serviço. O que eu quero? O que eu quero? Bom dia, um excelente serviço a todos, vamos com Deus, nos 12 reais. 202, possível. De lado do PESC. Lega do PESC, para do PESC, para do PESC, para do PESC. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Não sai essa filmagem depois, hein? Quero ser desse. Você tá vendo, né? Tchau. 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 E todas as equipes ficaram aguardando por mais informações sobre aquele caminhão que estaria chegando lotado de drogas em São Paulo. E agora tenho uma informação importante para vocês. Diariamente, muitos seguidores me perguntam, diretor, como posso contribuir com o seu canal para que você possa postar novos vídeos diariamente. Pessoal, o YouTube disponibilizou uma ferramenta chamada Valeu. Basta você entrar no meu canal, selecionar o vídeo desejado e logo abaixo desse vídeo no canto direito tem um ícone chamado Valeu. Um pequeno ícone no canto inferior do vídeo. Clicando nesse ícone, você vai abrir uma nova tela onde tem uma barra de rolagem formando os valores que você pode contribuir. 5, 10, 15, 20, o valor que você julgar necessário. E depois clique em comprar. Vai abrir uma tela onde você vai digitar o número do teu cartão e o código de segurança. E mais uma vez, comprar. E dessa forma, vocês me ajudam a manter o canal com novos conteúdos. Diretor, Elia Júnior.